O grupo que a Tatiana faz parte tem cerca de 300 famílias que apoiam o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em ambiente escolar fechado. As mães que já tinham ficado mais próximas durante a pandemia se juntaram ainda mais para protestar contra a decisão da Prefeitura de Campinas de manter o item de segurança nesse caso específico. Ela acredita que a decisão não se sustenta dos pontos de vista jurídico e sanitário e que as crianças estão sendo penalizadas. Do ponto de vista científico, jurídico, eles reforçam a nossa argumentação, mas a nossa preocupação e a nossa motivação é com relação à saúde física, emocional e o impacto que toda a pandemia teve sobre as nossas crianças. Nesta escola as máscaras ainda são vistas por todo lado, principalmente dentro das salas de aula. De acordo com o coordenador pedagógico da unidade, não há motivo para haver essa restrição no ambiente escolar. Todo mundo está sem máscara, mas obrigar apenas os alunos a usarem, primeiro que não tem efetividade nenhuma em questão de controle ao coronavírus, segundo que a escola é um ambiente seguro e controlado, então você simplesmente não tem o porquê manter a máscara só para os alunos, só para as escolas. De acordo com a Prefeitura, a decisão de manter obrigatório o uso da máscara em ambiente fechado nas escolas se justifica pelo baixo índice de vacinação desse público. Dos 5 aos 11 anos, nem 30% das crianças foram imunizadas com as duas doses. Já da faixa dos 12 aos 17 anos, menos de 63% dos adolescentes foram vacinados. Para esse médico infectologista, esse não é o momento de retirar as máscaras do ambiente escolar fechado. Com a baixa adesão à vacina, deixar de usar pode trazer consequências muito mais graves do que estar com o item de proteção. De fato, tem um desconforto do uso da máscara, mas para por aí, né? Não tem qualquer impacto no aprendizado, na capacidade de assimilar conteúdo das crianças, né? Tem sido argumentos utilizados, então isso não tem qualquer procedência aí do ponto de vista técnico. Como a gente ainda não tem uma cobertura vacinal tão boa nessas faixas etárias, é prudente sim manter o uso de máscara no ambiente fechado. Além de cobrar uma explicação do prefeito, Dário Saad, o grupo de mães protocolou dois requerimentos com o pedido de revisão do decreto do Poder Público. Um na própria prefeitura e outro na Câmara de Vereadores.